Música Tudo bem? Qual que é o seu nome? Graça Que eu acho Ixi, alguém entende essa língua? Acho que é alienígena Deixa eu rir não Alguém aqui entende alienígena? Vai lá, multa lá, multa lá Ah, André Olha que sorte aí, André Ela entende alienígena Quem que entende? Ali, ó Ele é Sérgio O que que é? Pergunta pra ele Sérgio É Sérgio o nome dele? Pergunta o que ele veio fazer aqui Fala na língua dele Não, mete Não, não Não deixa o pessoal rir não Olha, ele tá aqui Isso aí, ó Aqui, ó Vai distribui, vai pro outro lado Aqui, ó Do outro lado ali, ó Fala pra ele assim O que que ele veio fazer aqui na terra? Pergunta pra ele Ready? Olha lá, Edu Vai O que que ele veio que ele vai fazer? Sérgio 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 O que que ele falou? Ele veio passear Passear? Mas eles falaram que ele tinha ido invadir até ele passear? Sérgio Sérgio Olha, olha, o que que ele falou? Sérgio Ele brinca Então fala pra ele que, pra ele parar de brincar Ray No Rose Rose Vai matar, tá aparecendo Pergunta pra ele se ele vem, quantas naves ele veio Quanto, quantas naves? Rose 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 Tô com medo, velho, desse cara Tá com medo desse cara aí, ele tá louco Não, ele tá brincando Ele tá brincando? Tá brincando Fala pra ele começar pelo André Não, não, não precisa falar Coitado Ô, guardião Gente, eu vou só falar um negócio pra vocês Tem cabimento isso aqui, né? É, vamos voltar o pessoal aqui Vem cá, guardião Pode vir, pode vir aqui Não, vem cá É, o pessoal tá fome E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E se vir ao próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau